Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de surfista prateado Escuridão. Publicação encadernada de volume único que é um lançamento da editora Panini Comics. Uma publicação que conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, são 120 páginas coloridas ao preço de R$ 20,90. Dá pra você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Essa publicação compila a minissérie em 5 partes Silver Surfer Black, material escrito por Donny Cates e desenhos de Threadmoor. É um material em que o Donny Cates não vai ser assim tão megalomaníaco. Ele que costuma entrelaçar as histórias que ele criou atualmente no universo Marvel, o motoqueiro fantasma cósmico faz uma participação no título do Thanos, que participa do título dos Guardiões da Galáxia, que daí tem uma interação com o título do Venom. É toda uma mistureba que ele costuma fazer. Aqui você tem ainda um pouco disso, mas de forma mais contida. E ao contrário do que ele fez em outros trabalhos, com retcons, algumas adaptações, aqui ele vai manter as bases do nosso filósofo cósmico, o surfista prateado. Basicamente, esse volume você não precisa ter lido nada necessariamente antes pra compreender o que se passa nessa história. Porém, se você partir da leitura da série Guardiões da Galáxia, escrita pelo próprio Donny Cates, você vai entender da onde se inicia essa história. Basicamente, e contextualizando isso pra vocês, na série dos Guardiões da Galáxia, a gente tem lá o Eros, o irmão do Thanos, lendo o testamento do irmão que foi morto na série, na saga Guerras Infinitas. A Héquiem, que na verdade era a Gamora, utilizando uma espada que continha a joia do poder, ela vai decapitar o Thanos. E aí, tem ali o testamento, onde o Thanos fala que vai voltar. Aí surge a Ordem Negra, cria uma espécie de buraco de minhoca, rouba o corpo do Thanos, enquanto lança os heróis dentro desse buraco de minhoca. E aí tá lá o surfista prateado, o Bill Raio Beta, entre outros personagens do panteão cósmico do universo Marvel. Então aí, a história vai se iniciar com o surfista prateado, tentando salvar os seus companheiros, e sair dessa enrascada. Depois, a história vai tomar outro rumo, que é bem naquela pegada Stan Lee, Jack Kirby, uma história mais reflexiva, onde o surfista prateado, ele começa a filosofar sobre o papel dele, como o arauto do Galactus, ele que era conhecido como a Morte. Afinal, ele era basicamente um cavaleiro do Apocalipse. Ele chegava num determinado planeta, trazendo consigo o Apocalipse barra Galactus, não é mesmo? Então aqui, nós vamos ter o surfista prateado, se envolvendo com mais um personagem, criado pelo Donny Cates. Eu vou tentar não entrar exatamente no mérito de qual é esse personagem, porque aqui na própria sinopse, não há um destaque disso. E eu também não quero soltar spoilers pra vocês. De qualquer forma, ele vai enfrentar esse ser muito poderoso, e vai contar com a ajuda do planeta Ego, que é aquele planeta senciente do universo Marvel. E ali você vai ter situações muito interessantes, entre os dois personagens, com o surfista prateado também viajando no tempo, algo que o Donny Cates gosta de fazer muito, nas suas histórias. E lá ele vai encontrar um jovem Galactus, ou melhor, o Galan, antes dele se transformar no devorador de mundos. E aí chega aquela questão do que ele deve fazer ao encontrar a versão mais jovem do seu criador. É uma história que, apesar de ter esse tom mais reflexivo, filosófico, ele também é permeado de bastante ação. É muito dinâmico esse quadrinho, que conta com os ótimos desenhos do Treadmoor. Ele faz um trabalho psicodélico, liségico, lembra até o Steve Ditko, né? Nas histórias que ele desenhou para o Doutor Estranho. E é tudo muito bem colorido pelo David Stewart, que é um cara já mega premiado. Realmente ele faz um trabalho sensacional, parece que as cores saltam das páginas. Então você tem algo que mistura uma pegada filosófica com psicodélica, e também até um pouco abstrata, principalmente pelos desenhos, que são mais estilizados do Treadmoor. Mais estilizados de forma bem consciente, para se encaixar exatamente nos roteiros propostos aqui pelo Donny Cates. Em suma, galera, nós temos aqui um trabalho bem interessante do surfista prateado, que mantém as bases do personagem. Tem aquele chororô cósmico, auto-piedade, como ele pode se redimir dos seus pecados e tal. Mas dentro de uma aventura bem contada, numa história que eu diria que é o massa velho, bem feito pelo Donny Cates. Aliás, o pessoal paga a pau para o Donny Cates, e com razão. Ele não é exatamente um Alan Moore, um Grant Morrison, um Neil Gaiman, ou um Frank Miller ali no seu apogeu. Mas ele consegue entregar o que se espera de uma história de super-heróis, pelo menos na maioria das vezes. Que é um bom entretenimento, aquele massa velho. Talvez ele passe do ponto em uma ou outra história, mas de forma geral, ele é realmente um roteirista que você pode arriscar o material mesmo sem conhecer a obra. Você pode botar fé, né? Criar uma expectativa que pelo menos você vai ler o material acima da média. Então, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Material de volume único, um bom preço, que você consegue comprar com desconto. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O que vocês acharam desse material do surfista prateado? Coloque aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like também. Um abraço para todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho